Pró-reitores de pesquisa e pós-graduação da PUC se reuniram hoje em um encontro nacional que discutiu a relevância da pesquisa para as instituições de ensino e para a sociedade. Pró-reitores de universidades do Brasil inteiro se reúnem a partir de hoje no 31º Encontro Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, que este ano acontece em Goiânia. Promovido pelo Fórum Nacional, o evento busca promover debates sobre gestão de pesquisa, inovação e pós-graduação no país. O Fórum é uma iniciativa de agregar todos os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação das universidades federais, estaduais e privadas e eles se reúnem anualmente basicamente para discutir as políticas e os rumos da pesquisa e da pós-graduação dentro das universidades brasileiras. Relevância social e econômica da pesquisa e da pós-graduação. Este é o tema proposto para esta edição do evento. O gerenciamento de crises nas pesquisas é um importante ponto a ser discutido até sexta-feira. Neste evento nós procuramos discutir em grandes linhas como enfrentarmos este momento e tentarmos buscar soluções criativas para este enfrentamento. De modo que a pesquisa e a pós-graduação nacional não sofram solução de continuidade. A PUC Goiás não poderia ficar de fora da programação. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade, Milka Severino, participa do evento. A PUC Goiás faz parte, por meio da sua pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, do Fórum Nacional de Pró-reitores. Estaremos discutindo aqui, entre vários assuntos atinentes ao financiamento, a sustentação da pesquisa e da pós-graduação no Brasil, os avanços da pesquisa e da pós-graduação nas políticas públicas para essas áreas. É um encontro muito importante porque teremos aqui os líderes da gestão da pesquisa e da pós-graduação no país.